E galera, tô Clássico Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Destiny E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal A gente vai fazer hoje aqui uma super invasão de vingança, tá? Vai gastar um C4 aqui, tá galera? Nossa, eu não coloquei modificações nas armas, vamos comer chandula Vai desse jeito aqui mesmo, tá galera? Vai, vamos lá, o cachorro vai ajudar a gente aqui, se bora Acabei, mano, eu vim aqui na base e esqueci o C4, tá galera? Pra mim, se não precisava gastar C4, tá? Aí agora eu vou e esqueço das modificações da arma, tá? Sinistra a situação, tá? Tá aparecendo segunda-feira, galera? Hoje é quinta, não sei quando vou publicar esse vídeo aqui, tá? Deixa aí nos comentários, galera, quanto que você tá vendo esse vídeo Eu tô gravando ele, é dia 5 do 10, tá? É 2h59 da tarde, galera Que geralmente os vídeos de invasões, galera Eu gravo e deixo aí no canal, tá? Deixo aí, eu edito, deixo, né? E quando não tem nenhuma novidade, por exemplo Pra poder estar trazendo aí de atualização e tudo mais Aí eu solto o vídeo das invasões, né? Galera, eu sempre deixo as invasões aí Ainda mais, pode ser ruim, pode ser épica, tá? Eu sempre tento gravar as invasões Porque a gente não faz em live, né? Eu até faço uns recortes aí das lives As invasões Eu tô com alguns recortes aqui, pra falar a verdade, tá? Pra ver se eu publico aí, beleza? Vazãozinha aí bacana Então vamos estourar Quebrar aqui, ó Pra passar Tá? Passou por aqui A gente vai precisar agora, galera Estourar o C4 Deixa eu ver aqui Vamos estourar Bem aqui, tá? Beleza? Estourar o C4 Aqui vamos ver se vai dar certo, galera Tem acesso à base aí, certo? 23 de barulho Perfeito Já temos aí Três, três, sucesso Já tem umas arminhas aqui bacanas, tá? Fazer eliminação dele aqui Entendeu? Da galera aqui Quebra? É, não é de um bicho aqui, tá? Beleza? Eu ia usar a katana aqui, galera Mas o vacãozinho já tá meia vida mesmo, né? Então eu vou tá utilizando ele aqui nessa invasão mesmo, certo? Vamos continuar quebrando essa base aqui Porque tem mais baús pra cá, ó Deixa eu quebrar essa parte aqui primeiro Acho que a gente vai precisar fazer o peito da morte também É... Vai precisar quebrar... Deixa eu ver aqui Ó, vamos quebrar pra cá, galera Depois ali pro lado, tá? Beleza? Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui também Tem um baú bem na frente Deixa eu ver se eu consigo É passar na frente desse baú aqui, galera Olha lá, ele vai quebrar ele Não, mano Caraca, ele tá batendo todas as paredes Menos na que tá na frente dele Poxa vida, viu? Né, galera? Bateu no baú Bateu na parede do lado Mas, rapaz Te orienta, né, velho? Beleza? Ó, 38 aí, tá, cara? Aí, garoto! Tá nessa que lá quiser Essa aí, catana Cataninha também Maru Tá, né, cara? Beleza? Deixa eu colocar essa aqui já na motoca Tá? Não vou esperar Vamos ver todas as ordens aí Qualquer coisa depois eu faço O bug da morte infinita aí Morte infinita não, né? É só o bug da morte mesmo Provavelmente aqui Pronto, essas armas aqui Eu acho que já sejam o suficiente Né? Vamos quebrar os outros bols Não tem mais dois aqui, né? Pra esse Ah, pra mim mais uma leva de zumbi agora Tá? Ó, 46 Ah, tem um gerador aqui, galera Ó, deixa eu abandonar Cara, eu peguei o gerador sem querer Tá? Os zumbis passam por cima do gerador Deixa eu ver Eles passam, tá, galera? Eles não tem espaço aqui também Deixa eu fazer a eliminação deles E galera, eles passaram por cima do gerador E se liga, mano Eu não consigo acertar ele Ó, olha a brisa do barato, galera Como o jogo ele é bugadaço Tá vendo? Ele esqueceu ali agora Tá vendo? Na parede eu não consegui acertar ele Que sinistro, né? Deixa eu quebrar Vamos ver o que tem nesse bolo aqui Aê, garoto Eita nóis Achei um sucesso Eita Pegador de bolsitas Tem itens lá fora também Tá, galera? Deixa eu pegar esse gerador aqui Vamos colocar na motoca Tá? Mano Gostaria de deixar o likezão Pra fortalecer Tá? Que nem eu falei ali Que eu publico esses vídeos de invasões Só quando não tem muitas novidades Pra trazer Não que a invasão seja ruim, né, galera? A invasão sempre é muito bom aí Tá? Beleza? Vamos colocar esse daqui Muito bom isso aqui Tá, perfeito Vamos lá continuar A quebrar os pousos Cadera? Tem mais um aqui Vamos quebrar esse daqui, tá? Vamos ver se vai fazer o bug da morte também Se vai ser necessário Eita Pega, galera Pega, galera E não é que vai ser necessário Sim Tá? O sucesso Caraca, mano Ainda bem que eu gravei essa base Aqui, tá? Vamos quebrar esse aqui, ó Eu sabia que ela era boa Porém, ela me surpreendeu, tá? É bom quando isso acontece Três dentes vermelhos ali, ó Três dentes vermelhos Não se esqueça deles Três Três Vamos quebrar esse pau aqui também Tá? Essa Olha 71 Não para Larga isso Beleza? Um, mais um Aglock Zero Amaro Tá, galera? Mais um Aglock Zero Amaro Tá, vai vir zumbi agora A gente vai fazer a eliminação Beleza aqui, tá, galera? Deixa eu colocar até outra arma Que tiver Essa capitã minha aqui, ó Fazer a eliminação deles aqui Beleza, galera Então fizemos A eliminação De todos os bits E olha o tanto de coisa Que a gente ficou aqui Agora, tá? Beleza? Deixa eu analisar Aqui a gente abriu a base toda A gente abriu a base toda, tá? São Esses os melhores recursos Aqui da base aqui Agora eu vou fazer O punk da morte, tá? Tem mais itens aqui, ó Deixa eu quebrar essa daqui Galera Acho que vai ser 96, tá? Aqui, ó Tem mais itens aqui Pobre Esse aqui Não quero não Tá? E eu, se eu não me engano Aqui também deve ter Deixa eu abrir, galera 93 Aqui tem baú chitas também, tá? Beleza? Deixa eu guardar Esses itens aqui no baú Vou fazer o punk da morte Tá? Já larga tudo aqui, né, galera? A roupa, ela quebrou bastante Vamos tá fazendo o punk da morte aí, tá? Pra ver se vai tá funcionando Normalmente Aí, garoto Você viveu a nova base Certo? Agora vamos recolher Todos os itens Aqui, galera Do sucesso Beleza? Vamos lá, então Vamos jogar isso aqui, ó Certo? Aí, beleza? Vamos guardar aqui Vamos voltar lá Na nossa invasão, tá? Recolher os tantos itens aí Beleza? E olha aí, galera A gente volta na base Vou levar a motoca pra lá E aí a gente consegue Tá pegando mais itens, certo? Esse daqui, galera É, dá pra você fazer O bug da morte Uma vez, tá? Esse procedimento aqui Que eu fiz E tem o bug da morte infinita Tá, galera? A morte infinita aí Você consegue morrer aí É, infinitamente Desse jeito aqui Que eu mostrei pra vocês, tá? Porém, tem um esqueminha aí, galera E eu deixei esse bug aí Ele como privado, tá? Aí no canal Então pra você ter acesso ao link É só você Aí na descrição mesmo Vai ter o link Para o grupo do WhatsApp Beleza? Vai ter o link aí, certo? Deixa eu colocar esse daqui pra cá Vai ter o link do grupo do WhatsApp Vai ter também, galera O link do grupo do Telegram, tá? Grupo do Discord, tá? Beleza? Grupo do Discord aí também Certo? E do grupo e página do Facebook, tá? Galera Aí você vai ter acesso a todos os vídeos lá Então, todo o conteúdo em destaque, tá? Lá no Discord Você vai encontrar na parte, na guia Escrito as vícios, tá? Vai ter todos os dois lá Inclusive isso É só você procurar aí Que é sucesso, tá? Galera Eu vou ficando por aqui Obrigadão pela sua presença no canal Agora vamos recolher todos os recursos aqui, tá, galera? E vamos ver o que a gente consegue estar pegando aí, tá? Tem um extra grande aqui Que você deixou pra trás, né? Cadê? Tem mais armas aqui, ó Cadê? Cadê os bilhetes vermelhos? Isso aqui é alimentação Alimentação Tá bom Mais gasolina Vou colocar ali Opa! Beleza? Tem o álcool forte ali também, né, galera? Alimentação Tá, esse aqui não precisa não Dá pra gente fazer lá no... Ó Ah, tem mais um baú aqui, ó Tá? Vamos ver se a gente faz... Nossa, tem mais um baú aqui, galera Deixa eu ver se eu consigo pegar esse baú aqui Esse aqui é farm infinito Eu vou colocar as coisas na moto ali Eu vou quebrar esse baú e sair correndo, tá? Vou guardar as coisas aqui, ó Beleza, galera? Ainda acertei a parede aqui sem querer, mano Não vai me dar uma raiva disso, mano Você vai pegar o baú e acerta a parede, tá, galera? Então pegamos mais nove baúchitas aqui, tá? O restante dos itens aí Eita, nós O Big One veio, tá? É... Pega essas coisas aqui Eita, nós O Big One apareceu, galera Eita, nós Beleza? Então tamo junto aí Obrigadão pela sua presença no canal, galera Grande abraço E... Fui! Eita, ele viu? Eita, ele viu?